O amor é cego, mas acerto o amor Eu me apaixonei, foi de primeira vista Esse teu olhar que é tão instigante E o caminhão que é pique de artista Esse seu cabelo, já perdi novela Sou o príncipe cantado dessa cinderé Com essa boquinha, não vou aguentar Você saiu de mar, me pá, me namorou Eu te amo tanto, mas tu é feliz Eu posso ser feio, mas eu tô feliz Eu te amo tanto, mas tu é feliz E pegue, e pegue, e pegue, e pegue, e pegue E pegue, e pegue, e pegue, e pegue